Aê! Descendo a ladeira O vento na minha roupa Só não sei se vou parar Eu levo ela Ela me leva Eu levo ela E ela me leva Sob tua sombra Longa estrada Meu desejo É de longo alcance Eu levo ela Ela me leva Eu levo ela Ela me leva Eu levo ela Eu levo ela Ela me leva Eu levo ela 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal